Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Por que você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sei vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou todo, eu sou vocês Sou um mundo, sou minas-gerais Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Sei vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou todo, eu sou vocês Sou um mundo, sou minas-gerais Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou ouro, eu sou vocês Sou um mundo, sou minas-gerais Foda-se os inimigos, pague as contas Versos viram estrelas de cinco pontas Medo só do silêncio quando é meu Evento de antecipação Espanto quando largo a mão de graça Pra criar mais universos com palavras e computador Faça você mesmo desde sempre Sutilmente eu me separo do status Como eu vou te ser faminha, o mundo é seu Volte pra dizer como se voa Eu não respiro à toa Existo entre deuses e desavisados Bairros badalados e barracos são batido Incrivelmente lido com meu ego e identidade Busco na verdade algum conforto Total remédio que lhe tira a sanidade Quando é feito vai embora Não chora, não chora incorrigido Mil livros, um arquivo, só gramática De jode, pé descalço, servo hoje Civi Hosting, seis milhões de dólares Pulo sobre química e sedado Livre e equipado pra salvar Cheques, estúdios, disco e casamento Caralho, mano Obrigado 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 Obrigado